E aí, eu vou botar o leite. Lá em cima aparece uma, dessa, tem que fazer. Ah, é. Aí, show. Vou te dar pra cela. Agora vai, ó. Parou do primeiro, nada. Parou, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você tá. Olha aí, eu não me treino, você, ó. Fala, galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead. Hoje estamos aqui com um joguinho novo, ó. Infinity Factory. É um joguinho de puzzle. Vamos ver qual é que é. Pelo que eu vi aqui, a gente tem que construir fábricas pra produzir produtos para alienígenas. Então, deve rolar uma abdução aqui. Enquanto a gente vai vendo o que acontece, você deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. Eita! Ah, a luz pegou a gente, hein, realmente, acho que vai rolar uma abdução. A descrição do jogo diz que a gente tem que fazer fábricas para usar os lords alienígenas e não morrer no processo. São mais 50 fases no modo campanha. É um jogo de puzzle. São mais 50 puzzles e vamos ver aí como é que é esse jogo aí. Tá de graça lá na época. Opa, eu tô numa esteira. Eita! Está junto, é isso? Opa, me vestiram. Ah, e a novidade aí, galera. Dia 30 deve ser em Pop Playtime, capítulo 3. Aí, vamos gravar, hein. Fiquem ligados. Olá. 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 Aí, é inglês, ó. Look around, mouse, ó. Ops, caí. WST pra andar. Dá uma movimentação bem simples, aí. Olha, tem um buracão aqui. Ah, é assim. Minecraft, é isso? O espaço cura, tá? Vamos já testar uns burritos aqui. Aí beleza, já saqueamos o colete, eita, já vamos ter que começar aqui, ó Ah, tem um jetpack aqui Ó, o outro é pra descer, o espaço sobe Saquei Será que essa sala são os puzzles? Tem um morto lá Tem um morto Será que cada sala é pra um puzzle, é isso? Descobri Eu estou em controle Este é o meu sonho Eu posso acordar de qualquer momento Olá, 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 olá Eu gostaria de acordar agora Ela disse que era um trabalho de sonho, se podia acordar a hora que quisesse Oh, Deus, o que... o que foi isso? Isto não é real, isto é só um sonho Eu estou em controle Jesus Isto deve ser uma armadilha mortal Isto é só um sonho É hora de acordar Eu estou em controle Tá bom Será que dá pra entrar nessa esparta, né? Não Estar com a stock factory, né? O R R, F, T O R recomeça, ó O T para, ó O R, F, T Ele só queria que eu desse um F, um Fast Forward, pra testar Ó, tem uma esteira aqui Ah, esse é o Buzzle, ó Ih, da hora, um Buzzle 3D Ah, e lá em cima parece o contador, ó, zero, ó Ah, é que eu tenho que levar até lá, ó Aí, agora dá o Play, ó Ó, lá em cima parece, ó, 10 que eu tenho que fazer, ó E agora, esquerda ou direita? Pílula vermelha ou pílula azul? Ó, se eu tivesse escolhido outro, eu teria ido pra fora, mas ele escolheu o automático, né Eita E os tiozão aí querem me julgar isso Vai chegar um lá, eu tenho um elevador Ah, vou usar aqui em 8 pinhas Que dramático isso Tem dois guardas ali, Alfonso Bastões gigantes ali Olha lá, chegou o senhor Lorde do espaço Tá alongando as perninhas Aí É tipo um show, ó Até luzes Vai focar nele, quer ver? Aí Não, claro, é Aham, concordo Exatamente, é isso mesmo Opa Jogaram num poço Eita Viver quebra-cabeças Comida Comer tudo Tá gordinho Parece aqueles mini salamitos lá Não dá pra dormir Não dá pra mexer na torneira O banheiro é bem humilde aqui Vamos ver os puzzles então Ah, tem rotina de treinamento de puzzle aqui, ó Campos de prova, ó Não dá pra clicar nada aqui Porque a coisa que dá é pra clicar aqui na rotina de treinamento 1 Ah Ah Então aqui, ó Aqui tem que ter esse vazado E aqui tem que ter esse quadradinho Olha só Olha só Olha só Tem que fazer As esteiras Interessante Interessante, hein Elas tem que se cruzar Então vamos começar aqui, ó Colocar aqui, ó Então vamos virar aqui pra lá Será que eu posso cair? Aí, ó Aí, ó Então aquele ali vai cair ali, ó Tui, 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 tui Agora Agora esse aqui é lá, ó Então vamos lá Vamos fazer o seguinte, ó Colocar ele aqui Oh, gramba Ok Não, aqui eu já errei tudo, ó Ó Ó Se liga que esse aqui já começa aqui embaixo Então eu não posso mexer nele E esse vai reto aqui na frente, ó Então A gente vai começar por ele Ó Esse entregou certinho ali Agora esse aqui, ó A gente vai fazer Pra cair aqui, ó Eu não sei se a gente pode Pode seguir aqui, ó Pro lado, ó Ah, mas aí a gente tranca ali, né Ah, mas aí a gente tranca ali, né É igual Eu vou ficar com o Jack Pack, ó Ó Aí aquele ali cai e passa por baixo, ó Aí agora aqui a gente dá uma viradinha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui Vem aqui Aqui a gente já pode colocar direto no chão, né Aí, ó Vai cai aqui e aqui Agora esse aqui a gente pode tentar passar por cima, né Esse aqui já pode ser direto assim, ó. Deu pra ver que o negócio vai ser complexo ainda. Aí, ó. Acho que aí rola, ó. Vamos lá. Ah! Vocês viram o que aconteceu? A esteira anda junto. Então tem que travar ela aqui, ó. Aí vai tentar puxar contra a parede e não cai. Que doido! Será que assim vai? Aí sim, ó. Ó, todos sendo entregues nos seus lugares. Então a gente ainda tem que travar a parada toda pra ela não ser arrastada por ela mesma. Caracoles! Negócio complexo, hein? Voltar para a cela. Aí, ó. 53, 51, 60. Ó. Já liberei a rotina 2, ó. Vamos fazer o treinamento 2. Tá aí, qual é que é o 2? Mudou a ordem das paradinhas aqui, ó. Esse aqui é lá. Aquele ali é aqui. E o reto é reto aqui. E o reto é reto aqui. Esse é reto. Agora aquilo lá vai pro outro lado. A gente já sabe bem aqui, ó. O que é que tem que ir pra lá, beleza? Já tá fixo ali. E aí, agora aquele ali, ó. Tem que entregar lá do outro lado. Então a gente abaixa um pouquinho aqui. Fazer 3 de altura, né? Só que tem isso que é rápido pra fazer 3 de altura. A gente precisa travar ele aqui, ó. A lei 3 de altura eu fiz 4, né? Será que isso aqui funciona? Não funciona. Tem que ir embora fareu. Tem que ir embora não. Tem que ir embora por nós wrestling com muita coisa. Tem que ir embora, né? Fala que ir embora já não, antes�רam-ho. Nesse último activity de fim de vida. e vocês viram que alguns blocos caíram ali né e eu fiz alguma coisa errada que os blocos se perderam em algum ponto então eu acho que na real são três soluções que eu tenho que colar diferente só que escolheu uma espécie só cair ali se liga que ele vai puxar um para trás lá ele vai puxar um para trás aqui ó ele vai estar caindo aqui então a gente tem que usar isso aqui como parâmetro aqui ó para se ligar aqui aqui eu acho que a gente pode fazer mais simples do que a gente pensou antes né oi 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 E caiu, ó Porque eu esqueci que ele vai andar um pra trás Ó E agora show, ó Termina quando todos entregar a quantidade, aham Vamos ver agora lá na minha cela, ó A solução foi 53, o que é isso? 53 Esse aqui foi melhor, ó Pro primeiro, foi melhor pro segundo 53, 51 Opa, eu não pedi isso Voltar pra cela Tá, beleza Botinho treinamento 2, vamos lá É isso Ah, eu posso conectar duas pecinhas, né Ah, agora tenho blocos novos Welder, Welder Plataforma Seleção de área Ah, passa aqui, eu nem sei se ele precisa tanta Que ele consta assim, né Esse aqui, ó Vou entregar o quadrado vazado que ali, ó Aí, aqui a gente faz exatamente a mesma coisa Vamos no snow motion só pra ver o tempo de entrega de cada um Ah, eu não posso entregar eles separados, eu tenho que entregar eles soldados, olha só Interessante Por isso que tem aquele soldador lá Então aqui eu vou ter que ter o mesmo número de steps 3, 3, tá Ó, eles vão chegar juntos aqui Ó, eles vão chegar exatamente ao mesmo tempo aqui Então aqui agora eu tenho que usar o Welder, é isso Mas o Welder acho que é em cima, né A gente usa uma plataforma dessas aqui Aqui Aí agora a gente vai usar um Welder aqui, ó Outro Welder aqui Aí, ó Acho que é assim que funciona Aham Será que é isso? Aham Aí, show Continuar pra cela Aí, vamos repetir não tem porquê, né A gente já entendeu ali bem easy Tá, tá Vamos lá, vamos ver o que que é essa nova solução aqui Olha isso Agora já ficou complexo, ó Vai pela esteira, chega ali O que que acontece? Não parece acontecer nada, ó Ah, é que daí um cai ali em cima E fica esperando, o outro empurra E o outro empurra Então ele tem um gerador de delay Ah, é pra gerar 3 por vez, ó Então eu tenho que empurrar Como que eu tenho que fazer 3? Será que eu tenho que fazer 3 ali? 3 blocos de espé... 3 plataformas? 3 plataformas? Esse eu não entendi direito ainda Mas não deve ser tão simples assim Como é que solda 3? Se eu colocar 2 lado a lado, ele solda, né Acho que eu tenho que entregar Ah, é por isso que não pode, tem que cuidar pra não morrer Entendi, ó, cuide pra não morrer, boca aberta Goddammit! O que você quer? Take me home! I never cared about aliens Or spaceships I hated those shows Gerard Always wanted me to watch with him What was that one? X-Factor No It was something else Or whatever I hated it I wish I had a cigarette I wish I had a cigarette I wish I had a cigarette Conseguir colocar os 3 juntos Será que é isso? Será que vai? Eu acho que não deu certo Não, hein? Não, hein? Complexo, hein? Tem que ser uma forma que junte os 3, né? E aqui tem um negócio Ele fala pra usar aquele bloco ali Eu espero Será que o bloco te espera pra fazer o timing Mas como é que eu divido uma esteira em 3? Eu não consigo, né? Um profundo aqui Talvez 2? Você tem que ser os proprietários? E aí? Coloca o botão ao 투 Ernst! Você tem que ser conhecido DEBan, né? Vamos tentar fazer assim Olha Até parece dar certo assim, hein? Mas aí será que ele não vai soldar quatro junto? Vamos ver quem sai aqui Ele ficou soldando infinitamente Tem que dar um jeito de fazer três irem por vez Mas acontece que aqui quando vai dois já solda, né? Já vai Vai precisar três ali, né? E se eu fizesse? Pensei numa maluquice aqui, vamos ver Ah, vou ter dois aqui pra cá A ideia quase deu certo, acho que teria que ter uma mesinha de três pra funcionar E aí? E agora? E três pra eu dar um intervalo, né? Nem Não E se eu colocar uma outra de espera aqui? O que será que acontece? Ah, não. Eu fiz errado. Aí, vamos lá. Vamos ver. Ele só vai empurrar um por vez. Se eu botar um soldador de dois, aqui não dá. Olha, não faça bem, hein? Fica esse mais perto aqui. Ah, dá pra assustar o tempo aqui, ó. Ah, dá pra assustar o tempo. Ah, vai igual não, pessoal? É, tem um soldador de cima ali, ó. Vamos ver o que esse soldador de cima faz. A CIDADE NO BRASIL Olha É isso Só que pra frente ali Era só isso Era só usar dois soldadores assim E aí eram duas plataformas que eu usei Opa O troço não pode ficar sem suporte Vou colocar por trás Aí ó Ah, é porque daí um já vai pra fila ali E aí já segue andando Aí Foi complexo esse aqui Mas já deu pra sacar como é que é Continuar para a cela Vamos copiar aqui Que não vai fazer diferença Continuar 4 Vamos ver Tá ficando Arlux Eu esqueço Deixar sempre no modo de voo O voador aqui Como é que vão cair aqui? No more Não Não vou voltar Não vou voltar Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu só vou ficar aqui Eles não podem me voltar Eles não podem me voltar Eu só vou ficar aqui Eu não vou voltar Desculpendo Eu já estou Gil Será que aquele soldador segura a peça? O que acontece? Aqui, ó, daí espera, ó, e aí enquanto espera a gente vai colocar o soldador ali, ó. E aí ele vai cair no seguinte. Ó, ele vai descer aqui, ó. Apenas isso aí, só. O jogo parece simples, mas não é tanto não, hein? Agora, por que eles precisam dessas cargas aí é outro mistério, né? A gente não precisa ter ideia. Ó, tem um performance review lá no fim, ó. Vamos ver o que é essa rotina 5 aqui. Ó, tem mais um corpo lá. Tem um porco estendido no chão. Cachoro. Tá aí, tá aqui, ó. Notem o seguinte. Aqui tem o vazado, ó. Ali tem o vazado aqui, tá. Esses dois já saem na ordem. Aquele ali tem que, tipo, chegar primeiro. Esse aqui já vai reto, eu acho, né? É, já vai reto. A gente tem que fazer com que esse aqui demore um pouco. Pra que o outro chegue a tempo. Bom, esse aqui. Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 A LIBER para essa que vem daqui ó essa que vem daqui tem que cair aqui e ficar esperando aqui na frente dessa outra que desce dali ó então essa espera aqui e essa espera aqui vamos deixar até assim ó pra gente entender o formato aí 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 agora o que acontece esses dois aqui a gente tem que soldar tem pra soldar a gente tem que colocar o soldador aqui que é este cara aqui aí vamos ver se isso resolve então quase calma aí vamos de novo como é que é ele soldou ali soldou será que aqui nem tem que esperar de repente aqui já solda direto e vai que quando chega ali ó aquela peça já tá esperando aí ó ó já vai diretaço o louco tá ficando complexa nossa tapiqueta hein tem sim curtir essa solução hein vamos copiar tudo vamos copiar tudo então vamos pra performance review olha o cara lá ó não tá afim disso olha ganhou um troféu de jogador de futebol que é isso posso ir aí pegar canguru canguru kicker kicker if you had fun you won se você teve se você se divertiu você ganhou agarração né a ficpete aí aí pelo troféu não dá pra colocar peças aqui não ó ó ó agora veio o trabalho real ó recarga recarga de munições tipo 2 olha lá ó tem pistão ó ó ó nossa da da hora agora a gente vai lidar com a artilharia ali são duas naves e eu tenho que jogar munição ali caixa de munição beleza então onde é que ela vai dropar ah daqui ela sai aqui ó por isso eu tenho pistão ó entendi empurrador e sensor sensor 2 será que empurrador empurra só quando tem alguma quando o sensor pega isso preciso de um sensor aí se for assim aí se for assim vamos ver a gente põe o sensor aqui vai para o lado do sensor e aqui põe o empurrador ó ah ele tem uma conexão ó vamos ver vamos ver como é que funciona essa parada acho que não deu muito certo não hein eu acho que isso aqui tem que dar um espaçamento porque ele passa e empurra passa e empurra passa e empurra então aqui a gente vai botar um sensor que vai colocar o conector e aqui vai colocar o empurrador e aqui vai colocar o empurrador ah tem conduite aqui ó nem precisa disso vou colocar um conduite aqui então aí ó era isso mesmo ó quando esse aqui detecta ele aciona aquele só que esses três coisinhas é um intervalo ó quando tá passando aqui tem um vazio e outro empurrando então aí fechou então agora a gente consegue colocar nosso player belt na lava tá tudo ao contrário e eu não tô voando e quase caí e aí ó não foi tão tão hard hein olha aí olha aí virou um monte de coisa no sensor usam partículas usam partículas deletadas refletidas para detectar a presença de blocos quando um bloco é detectado eles enviam o sinal pelas portas de conduite para os atuadores adjacentes como os pushers e redes de conduite falando como atuarem ah aquele outro é para baixo esse aqui é para o lado e outro é para baixo o puncher é um empurrador tá a gente já sabe o conduite conduz né munitions refil top 6 oh wow what is that this must be some sort of shipyard it's amazing there are tons of ships here those little ones docking with that carrier they must be shuttles or fighters and wow that one looks like a missile cruiser wow this is a pretty serious armada i wonder who they're fighting so 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 como vamos dividir aí a outra história né ó primeiro a gente vai ter que fazer assim ó tem que ter 3 a gente já sabe que tem que ter 3 de espaçamento certo a gente pode definir atalhos rápidos aqui ó e aí ó um dois três quatro cinco seis sete oito vou hein vou então aqui a gente vai usar um 3 aqui ó aqui ó aqui a gente vai usar um 6 claro a ordem pode mudar de acordo com o que vocês colocarem aí né ó daí aqui vai jogar por uma outra esteira mas aqui a gente vai fazer o seguinte vamos modificar a cada três ele empurra um então vamos fazer três seis nove por que ó por que ó quatro cinco seis sete oito nove aí aí vamos colocar o conduit em tudo aqui ó e aí vamos botar o cinco aqui ó aí ó e aí ó e aí ó tá isso mesmo aí a esteira aqui ó ela vem aqui até aqui aí aqui vai empurrar pra cá certo e aí ó e aí ó e aí ó e aí ó e nesse momento aqui a gente pode botar esse vai botar uma espera e a próxima espera e aí será que dá certo o que acontece com vocês e aí 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 aqui ó vamos ver se dá certo se a gente consegue colocar um buster aqui e aí vou tirar aqui ó então vou tirar o nosso e aí doisheen aqui e aí ó qual aquele sinal esse empurra para cá aí esse vai empurrar aqui Vou colocar uma espera aqui, não esqueço que tem os atalhos agora, não, senão não Achei que o sinal propagava dos sensores, não adianta toda essa distância aqui não, vou fazer mais Como você faz isso? Sim? Tá dizendo que eu caí, mas eu tava aqui Loco Bem doido Aqui eu sei que o cara Achei 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 isso eles não ensinaram ali mas a gente pode diminuir o range aí aqui ó e esse aqui quando tiver alguém parado na fila ele por e como é que ele vai saber quanto é que ele vai estar conectado no sensor 4 detectar algo é isso funciona eu acho que é mais simples em vamos fazer assim ó vou fazer uma fila de espera de três acho que o intervalo de três a gente vai botar três puxas agora vamos colocar um limite aqui ó por cima eu acho é que a gente vai ter três status Será que é isso? Não Ah, que cool Olha isso O, que é isso? a gente vai botar a espera aqui, vejam bem, quando ele detecta uma peça aqui, quer dizer que já foi as três e empurra cada um para uma esteira, simples, aqui é complicado, o negócio é pegar um jeito só, agora vai, parou no primeiro, nada, parou no segundo, nada, quando chegar no terceiro empurra os três, e aí cada um entrega no seu, vai para lado, três, dois, um, é, oh, custou, mas foi, hein, custou, mas foi, interessante, hein, só pegar um pouco de lógica do jogo, e a gente começa a se acertar, qual preço é aqui, então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso acreditar que eu estou aqui, em outro planeta, com aliens, isso é incrível, Claudia, incrível! Eu posso ficar sobre isso, o crash em Roswell, o lights de Lubbock, o sighting pushing no Washington D.C., os próximos anos da Antietude, Jerusalém e Rome, é... vocês, os piriões, Stonhenge, Atlantis, É isso, é realmente, é tudo isso que vocês estão fazendo, então tem que ter feito! Olha essa tecnologia, É só o que foi necessário para mover essas estrelas massivas! Se só o Claudio estivesse aqui para ver isso! Em uma situação é 2 e outra situação é 3! Vamos lá! A gente sabe que aqui ó! A gente vai colocar uma esfera de 2! Os pushers aqui! E aqui a gente põe o sensor! E aí o conduíte! Aí! Aí quando encher 2 ele joga para cá! Quando encher 2 ele vai jogar para cá! Beleza! Aí a gente vai ter que colocar uma esfera aqui! É mas não é assim hein! Eu tenho que soldar eles virados! Então aqui eu tenho que virar eles! Aí aqui mesmo eu posso já colocar as duas esperas! E aí a gente põe aqui os sensores né! O sensor aqui! E aqui a gente põe os pushers! E aí! E aí a gente põe os conduítes aqui! E aí! E aí! E aí a gente põe o welder aqui né! E aí a gente põe o welder aqui né! E aí a gente põe o welder aqui! E aí aquele vai conseguir 2 em 2 ó! Beleza, então aqui a gente já tem a primeira parte Vou jogar lá pra baixo, daí lá embaixo a gente faz a outra parte Ah, eu voltei o soldador muito alto E aí, agora sim Como é que eu vou fazer o de 3 agora? Deixa eu ver o tempo Vou colocar a espera aqui Será que eu consigo fazer acontecer em momentos separados? Ó, porque aqui Quero um push aqui E o que acontece agora? Tem que ter alguma coisa que ao mesmo tempo fizesse duas ações diferentes Ou um sensor fizesse uma coisa, ou um sensor outra Então esse aqui de repente desconecta desse aqui Ou conecta e ele ativa em dois momentos diferentes Fazer um negócio bem doido aqui Ah, cadê o sensor com 4 aqui, ó Vou colocar um conduíte aqui, ó 4 aqui, ó É o que vai acontecer Nada, né? O bocão aqui esqueceu de colocar os conveyors aqui Vou colocar aberto O que é? Vocês viram que deu ruim ali, né? Mas eu acho que deu ruim por causa que aqui ficou parado Se andar não E aí Eu acho que é muito bom O retroalimentar, ó Se vai bater Ou 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 Esse estava retroalimentando o outro lá, por isso. Será que esse é o ligar um sensor de 2? Esse aqui não está certo. Beleza, eu faço um de 2 e depois como é que eu faço um de 3? Vocês se ligaram do que eu me liguei aqui? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas não nessa ordem, né? Tirado para o lado. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui, ó. Não, caramba. 5. Agora a gente vai botar pushers a dentro. Todos ligados no mesmo sensor. O sensor vai ser esse 4. Aqui, ó. Então quando encher eu tenho 5. Agora o que eu vou fazer? Separo. Ó. Caramba. E esse aqui, ó. Eu vou soldar. Certo? Certo? E o outro eu vou soldar depois. Aqui. Então eu vou ter um de 3 e um de 2, ó. Vou botar aqui, baratinho aqui, ó. E vamos colocar soldadores aqui. Cadê o soldador? Eu? 7. 2, 3. Aí soldo 3. Aqui a gente põe o de 2. E aí cada esteira vai para um lugar. Acho que é simples assim, hein? Ah, acho. Ó, esse aqui é o de 3. Só que tem que ser 2, mano. 2 e 3. Vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto